Essa é o calça entrar de pretas E ele também vai fazer uma outra obra-prima Primeiro, a precisão dele dos garotos E vamos lá Seguiu D4 O calça é contra o Duda No mesmo esquema, era melhor de 4 Partidas de 15 mais 10 Então o calça ganhou a primeira E aí foi para a segunda Primeiro vamos ver a parte da abertura Só para a gente aprender um pouco O Duda jogando o F3 Que é um lance bem flexível Permite Entrar na Semich É uma linha que o jogador das pretas Às vezes ele Se ele joga Groofield, ele vai ter que jogar D5 agora Porque senão vai virar Índia do Rei E o calça Jogou D6 e deixou entrar E ele fez esse E5 Aqui o lance mais habitual É bispo G7 transpondo por exemplo O cavalo C3 para uma Semich clássica Esse E5 aí Bem, não sei se o calça inventou na hora Ou se ele já estudou Não sei, eu não duvido de nada Apesar de que é um lance que até parece lógico A barrinha e o computador não gostam Mas isso pouco importa O que importa é o que o calça faz E a ideia é combater o centro Permitir futuros Cavalos C6 Um lance usual Aí seguiu o cavalo E2 Aqui tem uma ideia bem curiosa Que às vezes esse cavalo vai para C3 Eu mesmo já estudei essa posição Já joguei esse tipo de ideia De brancas Não exatamente contra essa posição E aí o calça fez C5 Aqui já tem uma ideia que é temática Na Índia do Rei Que é o super controle da casa D4 Então a gente já começa Do ponto de vista das brancas Se preocupar com a ideia De cavalo C6, cavalo D4 Tudo bem que o branco também pode jogar Cavalo C3, cavalo D5 Então por isso que o Duda jogou D5 Fechando o jogo aí no estilo Semich E aí o calça mandou H5 Aqui já nem tem muita teoria Deixa eu até esquecer ali Esse H5 É um lance até que acontece bastante na Semich Que a ideia é jogar H4 E fazer alguma bagunça na ala do Rei Nesse caso também tem uma ideia bônus Que é Bispo H6 Para trocar o Bispo Que por conta da estrutura de peões centrais Esse é o Bispo com problemas Então você trocar pelo Bispo bom do adversário É interessante Porque o Bispo de Seu ele é bom Por que ele é bom? Porque ele está na cor oposta Da maioria dos peões das brancas Principalmente os peões centrais Então o Bispo de Seu é um Bispo que joga pra caramba Pelo menos na teoria E o Bispo de F8 é exatamente o contrário Ele está chocando nos próprios peões Então a ideia de Bispo H6 Ela faz muito sentido Tudo bem que é o Bispo do fianchetto e tal Do futuro Roque Mas é uma ideia sensata Então eu segui o Cavalo C3 Cavalo D7 O Carlsen não quis jogar o Bispo H6 Eu acho que poderia Apesar de que Bispo H6 Bispo toma Torre toma Dama D2 A posição fica meio unclear aí Para as pretas ainda Segui o Cavalo D7 Cavalo A3 Interessante o balé dos cavalos O Cavalo que foi pra C3 Foi o de G1 E o outro foi pra A3 É... Sei que parece meio bizarro Mas isso acontece H4 A expansão que eu mencionei Bispo G5 Uma cravada Interessante Útil Bate ali no peão de H4 Bispo H6 agora já não é mais possível Se jogar Bispo H6 Bispo H4 Sem compensação Defendeu a cravada E aí saiu Foi tipo um drible aí Que agora o Bispo H6 Já não acontece Eu sempre fico um pouco na dúvida Se é tão grave O jogador de brancas Deixar o Bispo de Casas Pretas Ser trocado ou não Eu joguei Eu estudei essa posição Bastante de brancas Inclusive com alunos e tal E sempre é uma dúvida aí Que martela na cabeça Do jogador de semestre Conseguiu A6 Lance temático aqui Só pra controlar a casa B5 De possíveis saltos aí do cavalo Quem sabe um dia Se tudo der certo Jogar B5 Dama D2 Preparando o rock grande Aí veio uma ideia temática Que é tentar trocar o Bispo na marra O calço ali Fissurado nessa ideia E aí G3 aí Pra preparar um possível F4 Em caso de Bispo G5 Mas esse F3 Ele permite uma ideia Alguns reboliços aqui na posição Cavalo G5 Eu sou um duplex Sem varanda Dama G2 Defendeu o duplex Que tava Tava caindo aqui O pião E aí o calço Fez um lance Típico da Índia do Rei F5 Você vê que o calço Parece um menino Sem juízo O rei tá no centro E tá avançando Geral ali Mas bem Isso eu acho Que é característico Dos jogadores De Índia do Rei Eles costumam ser Meio sem juízo Então Ele não tá inventando A roda aqui Ele só tá usando ela Da melhor forma possível Aí Bispo D3 O computador preferia Rocar mesmo Eu acho que É lógico Colocar o Rei Em segurança Bispo D3 E aí F4 Calço Ele tá aplicando Um lance Uma ideia Na verdade Claro que a posição É totalmente diferente Mas a temática Lembra um pouco Tanto que na hora Que ele jogou Já me veio Na hora A ideia Que ele utilizou Contra o Fedosev Na Copa do Mundo Obviamente Não é a mesma posição Mas É um sacrifício Temático Aí de peão Em F4 Pra usar A casa E5 Lembra um pouco Tem até esse vídeo No meu Youtube É só buscar lá Quando eu lembro O título Imortal do Calce Ou sei lá Obra-prima do Calce Alguma coisa assim Então o Calce Buscando muito Dinamismo Aí na posição E se puder 2 O Duda aqui Já começou a fazer Um jogo mais tínido H3 Expandindo na ala Do Rei Dama E2 E roca Por incrível Que pareça Ele rocou Mesmo com Esses peões Todos avançados E ainda Atacou o peão O ponto F3 Tor G3 Tor G1 Pra preparar Tor G3 E já mirando Na coluna G Por exemplo Se jogar Peão Toma G3 Tor G3 Defende F3 Fica a salva Torre F7 Lance Pra permitir Por exemplo Passagem de Dama Permitir Passagem de Cavalo Coisas assim Lance temático Da Índia do Rei Rock grande E Dama F8 Bem Essa posição De maneira objetiva O Calce Até na entrevista dele Ele fala isso Ele fala assim Ele admite Que ele ficou pior Que ele fez planos Muito otimistas Mas bem Isso faz parte Do xadrez Mesmo Você as vezes Especulando demais Não jogando Os lances Tipo Os melhores Do computador Por exemplo Hoje em dia Todo mundo Sempre fica preocupado Será que o computador Gostou de tal lance Pouco importa Que o computador Gostou de tal lance O que importa É se você entende Como é que joga Aquela posição Se você tem conceito Se você está calculando Corretamente O que tem que ser calculado Se você sabe Da estratégia da posição Opinião do computador Você vai olhar É isso Se você talvez For um pro player E quiser aprofundar Muito mais a posição A maioria dos jogadores Amadores Recreativos Sem ficar preocupando Com a análise De computador Isso aí Mais atrapalha Do que ajuda As vezes a pessoa Não sabe nem o conceito Do que é um bispo bom E o que é um bispo mal E fica lá olhando Stockfish Ou Komodo Fica ali admirado Com as análises Ou talvez sem entender nada Não é isso Entendeu Tem que aprender conceitos Depois que você for melhorando O acúmulo de conhecimento Você pode talvez E se aventurando Nessas análises malucas Que os computadores propõem Entendeu Então eu segui o torre F1 Mas claro que cada um Faz o que quiser da vida Se quiser ficar só Analisando com o computador Bem Aí não é culpa minha Depois a pessoa Não está entendendo nada Do jogo Dama G7 Esse Cavalo F8 Ele está levando as peças O Carlsen está tentando aqui Colocar Montoeira de peças Na ala do rei O plano dele aqui É um pouco Exótico Aliás Toda essa abertura Que é Essa sequência Da índia do rei Foi bem exótica É Assim As brancas Tem um monte de peças Na ala da dama As pretas Tem um monte de peças Na ala do rei Negócio Meio fora do Do normal Rei B1 Fala H7 E bispo D7 Depois de cavaleão Bem Esse é um lance Simplesmente Para poder trazer a torre Preparando um dia Quem sabe B5 É um lance útil De desenvolvimento Fica ali sempre a dúvida Será que o preto Vai tomar em G3 Será que vai ter um problema Em F3 Será que o branco Avança em G4 Será que toma em F4 Então vamos ver Bc2 Preparando a casa D3 Para o cavalo Também é temático A ideia de Tomar em F4 Começa A ganhar força Torre F8 Preparando aqui Uma pressão aqui Razoável E aí O Duda Fez o lance Que eu faria Que é Peão toma F4 Peão toma F4 E cavalo D3 Eu jogaria exatamente Do jeito que ele fez O computador propõe Ideias meio absurdas Como cavalo A4 Que eu olho 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 E fico me pensando Será que é Para jogar Bc3 E tal Tentar Forçar a troca Do Bc de casa preta Eu realmente Tenho dúvidas Segui o cavalo D3 Preparando Quem sabe A5 Pressionando F4 Enfim É um lance útil Eu jogaria Desse jeito Mas Pelo visto Eu iria tomar O mesmo massacre Que acabou Ocorrendo Aí bispo F6 O cálcio não está nem Para esse peão Ele está preocupado Em atacar E aí acabou Rolando Essa sequência É uma sequência De tática Sacrifício Especulação Aqui vai Vai entrar No modo Da partida Que Explode a cabeça De quem estava Vendo essa partida Na hora Seguiu Bispo Toma C3 Bem Aqui é o seguinte O que acontece Se jogar o simples B Toma C3 Vai acontecer Torre por F4 Cavalo por F4 A outra Torre por F4 E o branco Sai no preju material Por exemplo Essa posição E na minha opinião Acho que o branco Está completamente Perdido Porque Aqui o plano Das pretas Vai ser até Simples Eu vou Por exemplo Recuar Esse cavalo Para F7 Plantar Em G5 Em algum momento Jogar Dama H6 Ou Dama F6 Ninguém vai tirar Esse cavalo Se eu quiser Eu posso levar Até o rei Para a ala da dama Para ele ficar Mais protegido E depois Eu vou estourar A ala do rei De algum jeito Eu vou usar A vantagem material Então aqui Ele jogou Bispo D6 Computador Até gosta Dessa posição Mas Faltou precisão Na sequência Dos lances Do Duda Seguiu Bispo D4 Salvou A peça E ganhou tempo Na torre F4 Computador Segue gostando Dessa posição Bispo Toma a torre E agora O lance Computadoresco Correto Mas eu falo assim Essa posição Já é uma zona Era torre G1 E o Carlsen Se não me engano Na análise dele De entrevista Então Ele jogaria Dama D4 Essa era a posição Que eu até Cheguei a analisar Com a Florencia E Sendo bem sincero Eu não estava Entendendo Nada Que estava acontecendo Essa posição Realmente Ela buga A minha cabeça E acho que Até jogadores De Indie do Rei Olha isso aqui Ficam estupefatos Posição Posição Difícil de entender O que exatamente Está acontecendo O desbalanço Material Esses peões Brancos Um troço Muito louco Aqui E o computador Fala que o branco Está ganho Dois pontos De vantagem Para as brancas Vai Jogando Olha o lance O computador propõe Dama D1 E está ganho Muito louco Isso Por exemplo Uma sequência Digamos que eu Cogitaria Cavalo por E4 Leva Bispo S5 E a dama Está quase presa Vai ter que jogar Esse E aí Torre G6 Vai ser imortalizado Aqui Com esse ataque Foi real Mas tudo bem Linhas complexas Linhas especulativas Eu acho que também Tinha a questão Do apuro de tempo Então seguiu Bispo S5 Ele errou A forma de ataque O Duda Se embanando Todo E aí o Carlsen Jogou o cavalo F6 O lance mais forte Aqui por incrível Que pareça Esse Depois que eu vi A sequência da partida Eu até pensei Propus Mas tipo Foi só Uma proposta De ideia Superficial Porque realmente Eu não estava entendendo 100% O que estava acontecendo Que era o lance Torre por F4 Todas as peças Caindo Né Então Essa posição Dá um look Aí né Olha a quantidade Peças Das pretas Que está Atacada E das brancas Também né Tem A dama atacada Tem a torre atacada Tem o bispo atacado Tem a torre F1 Atacada E o computador Está dando aqui Vantagem decisiva Para as pretas Agora É surreal Jogar uma partida Nesse nível De loucura Realmente Não é para mim Aí seguiu Bispo E5 E cavalo F6 O Carlsen Errou Ele é um pouco humano Às vezes E está igual Agora igualou Aí seguiu Tomou E5 Interroga O melhor lance Por incrível que pareça Era bispo Por F6 Dama Por F6 E torre G1 Cavalo Por E4 Dama Por E4 Bispo F5 E dama E3 Minúscula Vantagem Preta A qualidade A mais O preto Mas é uma posição Que está chegando Acho que um Cavalo E5 Aqui na voadora É muito difícil Entender Essa posição Aqui É complicado É um xadrez Dinâmico Sendo exigido O máximo Se não me engano Na entrevista Pós game O Carlsen Ele analisa Essa posição E ele fala Que Ele sentia Que estava a jogar Vale a pena Ver a entrevista O Carlsen Bem descontraído Feliz Com a vitória Mas seguiu Peão Toma E aí levou Imortal Cavalo G4 Sexta-feira Nos cinemas Esse aqui É até fácil De entender Se tomar A dama Torre F1 Isso aqui É um massacre Massacre Da serra elétrica Como é que está O material Aqui Deixa eu até Fazer as contas Digamos que tem Duas torres Pela dama Então vai ter Três peças Menores Contra duas peças Menores E ainda Ataque Desastre Essa posição Para as pretas E esses peões Aqui Eles são Muito inúteis Por exemplo Se jogar E5 Acho que Torre F2 Na voadora Então Seguiu Bispo F6 Mas aqui Já é Total desespero Do Duda Bispo H2 Bem Esse lance Parece Inofensivo Mas é para Esse peão Promover E5 Aí tomou Bispo E Bispo D6 Mais uma vez Entregando a dama Carlsen estava realmente Querendo imortalizar O Duda Nessa partida Ele falou Mano Não estou nem aí Para a dama Você pode tomar A hora que você quiser Você pode tomar De peão Pode tomar De bispo Pode tomar Do jeito que você quiser Eu vou te imortalizar E de novo Segue o cavalo F4 Se jogasse Peão Toma dama Bem Vou jogar Torre F1 Por exemplo Cavalo C1 E acho que Rei G7 Computador Prefere Sentar as peças A cabeça do branco Que ganha mais fácil O engraçado É que Olha como que Esses bispos Defendem Entradas de dama É um princípio De dominação Aqui Dessa posição É uma coisa linda O Carlsen Realmente Ele está Elevando o nível Desse jogo Para um patamar Que É surreal Ele está fazendo Ele está fazendo Umas obras Primas Uma Atrás A outra Ele realmente Ele mostra Que ele é Superior Tecnicamente A todos Os outros Jogadores Do planeta Ele consegue Calcular melhor Que os caras Entender melhor A estratégia Da posição Tanto em posições Dinâmicas Quanto em posições Mais calmas As aberturas Ele também Estão progredindo As técnicas De finais Ele são De outro Planeta O cara Realmente Então eu vou ver Aqui o desfecho Segui o cavalo F4 Mas aqui O Duda Já estava Zoso Aí devolveu Aqui Porque tem Vantagem material Então Dá a torre Aqui nos dois Peões Acaba Por incrível Que pareça Devolveu Totalmente A peça Mas A pergunta É E quem para Esse menino Ou até Esse step Maior da história Na minha opinião Bem O Carlsen De todos Os jogadores De xadrez Que já Surgiram Ele realmente Nesse momento Ele é o que É Tipo Ele é a junção De mais fatores Positivos Do que qualquer outro Já Já tenha Jogado xadrez Na terra Tipo Ele é um mix De Kasparov Com Karpov Capa blanca E tudo mais Então Ele consegue Fazer tudo Muito bem Feito E ele joga Com esses caras Por exemplo O Duda Acabou de ganhar A Copa do Mundo De xadrez Olha o que Ele fez Com o Duda Não é um cara Qualquer Sabe Ele destruiu O cara Surreal Agora É claro É claro que A gente Poderia levantar A discussão Ah beleza O Carlsen É o melhor Jogador Tecnicamente Da história Tipo Até o momento Pelo menos Mas Mas aí Pode levantar Aquelas Discussões Ah Em relação A época Dele Ele está Mais Destacado Que por exemplo Fischer Na época Dele Aí já Uma coisa Para a gente Questionar Ou que o Kasparov Na época Dele Do auge Ou que Outros jogadores Ali O Murph Pode até pegar Coisas mais Antigas Aí já Dá para Debater Mas assim Que Ele está Ele está elevando O jogo Para um nível Superior Ele está Ele está Quebrando Paradigmas Acho que Isso aí tem Muito fruto De análise De computador E também Com a Super genialidade Dele Cara Realmente É Surreal Está longe De aposentar Viu galera Eu acho Então seguiu Aqui Cavalo E6 Torre Toma Dama H6 Fries Ainda E Dama F6 H2 Está nem aí Ah Duda Quer dar uns checkinhos Aqui Pode dar Não tem problema Não Vou fazer uma Segunda Dama E te dar Mate O restante Aqui é só Chutar O balde Aqui Aí Abandonou Foi surreal Essa parte Eu Realmente Assim Eu acho Que essa Partida Ela é mais Impactante Do que a Anterior Não Não Que a Anterior Também Não Tenha sido Animal Mas É Porque a Anterior Foi 18 Lance Então Não Deu Nem Para Desfrutar Agora Agora Essa Essa daqui Ela é Uma obra Prima É Uma partida Essa daqui Com certeza Absoluta É uma partida Que eu Espero Que lembrem Daqui 100 anos Sabe Que daqui 100 anos O pessoal Olha uma partida Dessa e fala Assim Caramba Que partida Animal Então É Acho que ela Tem que ser estudada Daqui um tempo Então é surreal Surreal Mesmo Então Eu queria ver Essas duas partidas Com vocês Espero que tenham gostado Da análise Obviamente Vai para o Youtube Então vocês já Podem Saudar Saudar Aí o Youtube E Só um detalhe Porque eu tenho visto Aqui algumas Mensas Antes da gente Analisar Outras partidas Quando a gente Tiver Analisando Aqui um xadrez De qualidade E esse tipo De coisa Evitem falar Coisas tolas No chat Tipo a pessoa Me perguntando Se eu sou Gringe Que coisa mais Idiota Estou aqui Analisando A partir do Caos E tal E vem Perguntar Isso aí Outro lá Uma hora Também perguntou Uma coisa O cara Perguntou Eu fico Bobo de ver Como o ser humano Desperdiça A oportunidade De aprender Alguma coisa Decente Fico Fico de cara Primeira vez Que o cara Pisa na live E ele pode Perguntar Qualquer coisa Em relação A partida Sei lá Quanto tempo O calça Impensou No determinado Lance Qual foi o lance Mais difícil Mas não Vocês fazem Vocês conseguem Claro que eu não estou Falando que são todos É só alguns Conseguem fazer A pergunta mais Inútil Do momento Realmente Eu fico Embasbacado Por que Não tenta Fazer algo Útil E aprender Um xadrez Comigo Por que A gente não consegue Trocar uma ideia Realmente Eu não entendo Isso Não tenta Tchau